Música Vocês aqui na nossa casa, na nossa praça caseira pra brincar com a gente Gente, só lembrando que aqui, família aqui, junto, vejo Por isso no mês de novembro eu que vou chegar daqui a pouco E o Pelando, vamos estar recebendo música, teatro, dança, filosofias afetivas e amorosas Pra nossa família ficar cada vez mais brincando na praça caseira No novembro, aqui, você é nóis